Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemostasia e anticoagulação, parte 8, trombólise e antifibrinolíticos. A hemostasia é um processo já bastante conhecido e a sua fisiologia é bastante complexa e inicia-se através da ativação das plaquetas, através da lesão endotelial que expõe estruturas subendoteliais como o fator de Von Willebrand, que funciona como âncora, ativando receptores específicos plaquetários que se ligam ao fator de Von Willebrand, iniciando a lesão plaquetária. Com o contato da plaqueta com o colágeno, ocorre a ativação de outros receptores, como os receptores de ADP, que vão ativar outra sequência de estruturas enzimáticas que vão levar a aumento da produção de substâncias plaquetárias que têm a ação pró-coagulante. O aumento da produção pela plaqueta nesse momento de tromboxânia 2 gera o aumento do estímulo à maior expressão de receptores 2B3A, que vão funcionar como elo de ligação entre a fibrina e outras plaquetas, iniciando o processo de agregação plaquetária. Concomitantemente, ocorre a ativação do sistema de cascata de coagulação na chamada hemostasia secundária. Ao passo que essa ativação plaquetária descrita até agora era a hemostasia primária, a hemostasia secundária se inicia com a ativação da cascata de coagulação, que hoje sabe-se que inicia-se pela via extrínseca, pela ativação do fator 7 circulante, que ao se juntar ao fator tessidual na região subendotelial, essa união gera a formação de um complexo enzimático que tem o objetivo primário de ativar o fator 10. O fator 10, então, inicia após a ligação com o fator 5 e a junção também com o cálcio, o início da via comum da cascata de coagulação. O fator 10 ativa para a trombina a trombina e a trombina vai ativar o fibrinogênio por clivagem, transformando o fibrinogênio em fibrina, que vai fornecer uma teia de sustentação em maior resistência para dar maior estabilidade ao agregado plaquetário. Além disso, a trombina age de outras formas, aumentando e amplificando a resposta da cascata de coagulação pela via intrínseca através da ativação dos fatores 5 e 8, que são cofatores respectivamente, do fator 10 e do fator 9. Também a própria tenase extrínseca, que é a junção entre fator tessidual e fator 7, servem de estímulo à ativação da via intrínseca através da ativação do fator 9. A trombina formada, além de transformar o fibrinogênio em fibrina, também atua estimulando o endotélio a produzir uma substância chamada ativador tessidual do plasminogênio. De forma também concomitante, o plasminogênio produzido no fígado que circula livremente na circulação sanguínea se une aos resíduos de lisina da fibrina e forma um agregado com ela. Após algum tempo de formação desse coágulo, há a ativação desse plasminogênio pelo ativador tessidual do plasminogênio, que se unindo à fibrina, forma um complexo enzimático que cliva o plasminogênio, transformando o plasminogênio em plasmina e a plasmina vai degradar a teia de fibrina que dá sustentação ao coágulo e assim inicia-se o processo, a terceira fase da hemostasíaca e a denominada fibrinólise. A formação da plasmina a partir da ativação do plasminogênio pode ser reduzida através da ação do chamado inibidor do ativador de plasminogênio, que é dividido em duas substâncias principais, o inibidor do ativador do plasminogênio 1, que inibe o ativador tessidual do plasminogênio e o inibidor do ativador do plasminogênio 2, que inibe a uroquinase, que é uma outra substância circulante que também tem a capacidade de clivar o plasminogênio à plasmina. Também após a formação da plasmina, há a possibilidade da redução da sua ação por ação da antiplasmina, que pode reduzir a capacidade da plasmina de digerir, de metabolizar o fibrinogênio e assim reduzir a capacidade fibrinolítica, aumentando a chance de formação de fenômenos tromboembólicos. A fibrina digerida pela plasmina gera a produção de produtos de degradação da fibrina, onde um deles, chamado dedímero, é o principal fornecedor de um diagnóstico mais consistente e sensível, mais específico da formação de fibrinólise. Quando a fibrinólise é muito extensa, a concentração de dedímero fica extremamente elevada, servindo um diagnóstico diferencial com outros fenômenos possíveis. O conhecimento de toda essa complexa rede de equilíbrio entre formação de coágulo e de solução desse coágulo ao fim de algum tempo, gera a possibilidade da utilização de substâncias que podem interferir em qualquer das três fases da hemostasia, tornando a hemostasia mais ou menos eficaz. Podemos agir na hemostasia primária, através do aumento ou da diminuição da capacidade de adesão e agregação plaquetária. Podemos agir na hemostasia secundária, através do aumento ou da diminuição da capacidade de formação da cascata de coagulação e podemos agir na fibrinólise, aumentando a capacidade dessa fibrinólise de gerir, por exemplo, trombos já formados ou reduzir a capacidade de fibrinólise na intenção de reduzir sangramentos intra ou pós-operatórios com a utilização dos chamados antifibrinolíticos. Essa figura traz essa importante relação entre os fatores ativadores do plasminogênio e os inibidores desses ativadores. O endotélio quando ativado, como foi dito anteriormente, principalmente pela trombina, aumenta a produção do ativador tessidual do plasminogênio, que se não for utilizado, ele sofre captação e metabolização hepática. Entre as ações possíveis, ele pode sofrer ligação com o inibidor do ativador do plasminogênio, que também é produzido pelo endotélio e pode também se ligar ao plasminogênio, principalmente o plasminogênio aderido à malha de fibrina, ativando esse plasminogênio à plasmina e essa plasmina vai alisar as malhas formadas pela fibrina, produzindo os produtos de degradação da fibrina. A plasmina pode ser útil nessa degradação chamada fibrinólise, mas essa ação da plasmina pode ser inibida pela sua ligação com a antiplasmina, que faz então a inibição da sua atividade fibrinolítica. De forma um pouco repetitiva, talvez enfadonha para alguns, mas certamente a repetição leva a maior captação e sedimentação das explicações. Aqui apresentamos de novo o mecanismo básico inicial de formação da hemostasia e da interrupção dessa hemostasia, que fisiologicamente deve ocorrer em tempo apropriado para que se evite formações de trombos exageradamente grandes ou por tempos exageradamente prolongados. Após a lesão tessidual, com a exposição da região subendotelial, a então formação de mecanismos hemostáticos com produção da hemostasia primária, utilizando as plaquetas principalmente, a hemostasia secundária, através do desencadeamento da cascata de coagulação e, concomitantemente a isso, o tecido lesado, o endotélio lesado, aumenta a produção de ativador tessidual do plasminogênio, de uroquinase e aumenta a expressão de calicreína, todos esses fatores que levam à ativação do plasminogênio, que vai servir, após a sua ativação e a sua transformação em plasmina, de fator regulador, controlador, do tempo de permanência desse coágulo no vaso sanguíneo lesado. Portanto, a plasmina produzida, ela vai lisar as teias de fibrina, permitindo que haja a dissolução desse coágulo e a restauração do fluido sanguíneo no vaso sanguíneo. É importante que isso se dê de uma forma controlada, pois o excesso de fibrinólise, de lise dessa teia de fibrina ou a permanência por tempo muito prolongado pode levar a fenômenos hemorrágicos e também a alteração de coagulação, principalmente por consumo dos fatores de coagulação. É também importante lembrarmos que os fatores que ativam o plasminogênio mencionados anteriormente sofrem um efeito antagônico de algumas substâncias que impedem a ativação do plasminogênio, a plasmina, como o inibidor do ativador de plasminogênio número 1, que inibe a ação do ativador tecido do plasminogênio. O inibidor do plasminogênio, o inibidor do ativador do plasminogênio número 2, ele inibe a ação da oroquinase e também uma substância chamada inibidor da fibrinólise ativada pela trombina, também exerce uma ação limitadora da ativação de plasminogênio e esse é ativado pela trombina. Portanto, a trombina pode exercer um efeito aqui antifibrinolítico devido à diminuição da ativação do plasminogênio a plasmina. Há também a possibilidade de utilização de substâncias medicamentosas, como o ácido tranexâmico e o ácido épsilamino capróico, que por terem um resíduo de lisina semelhante àquele apresentado pela fibrina, se ligam ao plasminogênio e impedem que o plasminogênio seja ativado a plasmina. Portanto, esse é o mecanismo de ação que essas substâncias exercem na redução da fibrinólise quando utilizadas em clínica. A plasmina ainda exerce outras ações como, por exemplo, a sua interação com mecanismos pró-inflamatórios através da ativação de monóxidos e polimorfos nucleados, que quando ativados podem sofrer a passagem pelos vasos sanguíneos e adentrar aos tecidos, principalmente tecidos lesados, e aumentar a resposta inflamatória ali, principalmente através da produção das citocinas inflamatórias, várias interleucinas, fator de necrose tumoral, entre outros. Além disso, a plasmina também ativa alguns componentes do sistema de complemento, que também gera a resposta inflamatória e edema. A plasmina ainda tem uma ação importante na ativação da protrombina. A trombina, que é ativada, além de exercer o seu efeito mais comum, mais comentado em geral, que é a ativação do fibrinogênio. A fibrina aumentando a resistência do agregado plaquetário, formando o coágulo mais estável, essa mesma trombina ativa o endotélio, aumentando a produção de ativador tessidual do plasminogênio, o que vai aumentar a formação de plasmina e também, por isso, aumentar a fibrinólise. Então, a trombina tem uma ação pró-coagulante através da ativação do fibrinogênio e também uma ação que gera maior intensidade de fibrinólise através da sua ação ativadora no endotélio. A plasmina pode ter a sua ação inibida pela antiplasmina, um fator circulante normal, fisiológico, que em alguns pacientes pode estar aumentado, fazendo com que haja a possibilidade de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos, muitas vezes de grande gravidade. A plasmina é inibida ou é impedida na sua ação pela antiplasmina, então, tem a sua capacidade de produção de fibrinólise reduzida e os coágulos se mantêm por mais tempo. A existência desse mecanismo fibrinolítico natural apresentou a oportunidade de atuação médica na obtenção de resultados de aceleração ou de redução da intensidade dessa fibrinólise em situações graves em que se deseja ou obter uma dissolução de trombos que podem eventualmente levar a risco de vida ou de função, como por exemplo em pacientes com obstrução coronariana que podem evoluir ou evoluíram com infarto agudo no miocárdio, pacientes com obstrução de uma artéria cerebral que pode levar a acidente vascular isquêmico cerebral, pacientes com embolia pulmonar, entre outros. E nos pacientes com risco de sangramento ou em vigência de sangramento maior, a utilização de substâncias que reduzam a capacidade fibrinolítica, como o ácido tranexâmico, o ácido epsilamino capróico, que se ligando ao plasminogênio impede a sua ativação à plasmina e assim restaura ou intensifica a capacidade de hemostasia do paciente, reduzindo o sangramento e reduzindo a intensidade, quantidade de transfusão de sangue, que na maioria das vezes é halogênico e pode trazer riscos de complicações infecciosas, entre outras. Portanto, há uma indicação em algumas cirurgias da utilização dessa terapia. Há, em relação à trombólise, ou seja, a terapia médica química de utilização de substâncias com poder fibrinolítico para dissolução de coágulos, algumas situações em que a contraindicação existe. Pacientes com vigência de hemorragia ou risco de sangramento maior, como pacientes portadores de aneurisma cerebral, aneurisma de aorta, pacientes com vigência de sangramento cerebral, história de acidente vascular hemorrágico ou acidente vascular encefálico ou trauma neurológico nos últimos 3 anos, pacientes submetidos a cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias ou pacientes grávidos e pacientes com hipertensão arterial que seja refratária, que não se consiga reduzir os valores a menores que 180 por 105 mmHg, pacientes com hipo ou hiperglicemia intensas que podem confundir o diagnóstico, pacientes com coagulopatia, seja por patologia ou por uso de medicação que interfira com a coagulação do paciente, e pacientes submetidos a punção arterial em região não compressível nos últimos 7 dias. Esses pacientes devem ser pacientes contraindicados para receber trombórias, uma vez que o risco da hemorragia pode suplantar o risco da patologia que ele apresenta, o fenômeno tromboembólico, e que muitas vezes existe uma segunda opção na terapia desse fenômeno tromboembólico. Um dos principais diagnósticos que pode gerar a indicação da trombólise é o infarto agudo do miocárdio. Ele deve ser submetido ao screening de tomada de decisão de acordo com a presença ou não de elevação do segmento ST. É sabido que a fibrinólise, a trombólise, ela deve ser indicada apenas nos pacientes que têm infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, a não ser que haja o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio de parede posterior, que eventualmente pode não apresentar a elevação do segmento ST, pelo contrário, apresentando a depressão do segmento ST em derivações de parede espelhar daquela parede posterior, por exemplo, a depressão do segmento ST na derivação AVR. A indicação de tratamento emergencial do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST deve ser preferencialmente indicador de realização de perfusão coronariana através de procedimento percutâneo, que oferece mais vantagens do que a própria trombólise. Porém, há necessidade de que esses tratamentos, tanto trombólise quanto a reperfusão por procedimento percutâneo, seja realizada em pacientes que tenham sintomas a menos de 12 horas. Além disso, a perfusão percutânea, ela deve ser realizada num tempo máximo de 90 minutos após o primeiro contato médico. E essa necessidade desse tempo cada vez mais encurtado é o fato de que quanto mais tempo houver entre o início dos sintomas e o início do tratamento, maior é a chance de perda de massa muscular por isquemia e necrose. Uma exceção que se faz à limitação de 90 minutos para a realização da perfusão percutânea é no caso do paciente ser atendido num primeiro estágio em instituição que não dispõe de recursos para a realização do procedimento percutâneo. Se conseguir uma transferência em até 30 minutos, portanto aumentando o tempo de tolerância para 120 minutos, somando os 30 minutos de transferência mais os 90 minutos de atenção ao atendimento no local onde vai ser realizado o procedimento percutâneo, então esse paciente pode ser submetido ainda à perfusão percutânea desde que o tempo transcorrido entre o primeiro atendimento, no primeiro local de atendimento e a realização da perfusão percutânea seja de no máximo 120 minutos. Esse tempo é importante para que se restrinja o volume de massa miocárdica esquemiada e necrosada. A trombólise pode ser uma alternativa a pacientes que não consigam ser submetidos a esse procedimento percutâneo em 90 minutos no primeiro atendimento ou em 120 minutos somando o tempo de transferência. A realização da trombólise deve ser feita no tempo máximo de 30 minutos entre a chegada, o primeiro atendimento e o início da trombólise, o chamado tempo porta-agulha. E esse tempo é importante pelo mesmo motivo, quanto mais rapidamente for realizado o procedimento menor massa de tecido miocárdico vai ser perdida. Além disso, a trombólise se mostrou muito mais efetiva em coágulos que são produzidos, que são formados com menos tempo. Eles ainda têm menos estabilidade e assim são digeridos mais facilmente pelo fibrinolítico utilizado. A perfusão percutânea também tem mais indicação em pacientes com choque cardiogênico, porém alguns pacientes são inadequados para a realização da reperfusão miocárdica por cirurgia aberta ou pelo procedimento percutâneo. Nesses, pode ser tentado também o uso do fibrinolítico. Os fibrinolíticos mais utilizados são a estreptoquenase, a alteplase, a tenequilateplase, mas existem também outras opções no mercado, porém o que foi mais utilizado tradicionalmente foi a estreptoquenase, que vem sendo abandonado já há algum tempo devido ao fato de algumas desvantagens que ele apresenta. Ele é um agente que produz reação alérgica com muito mais frequência, ele tem um mecanismo de ação indireto e ele também é inespecífico para fibrino e fibrinogênio, digerindo outros produtos da cascata de coagulação também. Além disso, a alteplase, que é o próprio ativador tessidual do plasminogênio produzido em laboratório, gera uma resposta muito mais rápida e uma reperfusão um pouco mais importante do que nos pacientes que são submetidos à estreptoquenase. A dose a ser utilizada da alteplase é de 15mg em bolos, 0,75mg por quilo de peso atingindo dose máxima de 50mg em 30 minutos e 0,5mg por quilo de peso, no máximo 35mg para serem administrados em 60 minutos. Portanto, é uma terapia a ser realizada no tempo máximo de 90 minutos. Não deve ser excedida a dose total de 100mg. Além do uso do fibrinolítico, é importante que se associe uma antitrombina, preferencialmente a heparina, 60 unidades por quilo de peso, mais 12 unidades por quilo de peso por hora, com o objetivo terapêutico de aumentar o tempo de a vacina parcial ativada em 1,5 a 2 vezes. E também associar um antiplaquetário, que pode ser o ácido acetil salicílico entre 165 a 325mg ou clorupidogrel, que pode ser utilizado com uma dose inicial de bolo de ataque de 300mg e mantendo a dose de manutenção de 75mg. Essa dose de ataque pode ser suprimida em pacientes com insuficiência renal ou pacientes com maior risco de hemorragia. De forma semelhante ao que se comentou com as obstruções relacionadas à coronária ou a ramo da artéria coronária, obstrução de artéria relacionada ao sistema nervoso central também vai levar a perda neurológica importante se não houver início rápido e eficaz da terapêutica dos procedimentos elencados para se tratar esse tipo de emergência. A obstrução de um vaso que nutre o encéfalo em qualquer das suas regiões pode levar a importantes manifestações neurológicas e alguns métodos mnemônicos são bastante eficazes na aceleração do expediente de diagnóstico e na tomada de decisão para início do tratamento. Existe um método mnemônico através das letras em inglês FAST que vão relacionar com FACE de face, ARMS de membros, SPEACH de fala e TIME que é o tempo que não deve ser negligenciado devido à urgência desse tratamento como foi dito. Alterações de face como queda de uma hemiface devido a relaxamento muscular iniciado após a instalação dos primeiros sintomas ou a impossibilidade de se elevar um dos dois membros superiores de forma simétrica ao contralateral, a perda de força num desses membros e a perda de uma fala, de uma pronúncia normal naquele paciente sugerem então a possibilidade de uma obstrução arterial a nível do sistema nervoso central levando a acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Esses pacientes devem então ser imediatamente submetidos ao screening, ao que se chama triagem para a confirmação diagnóstica do provável acidente vascular encefálico, a realização de exames para que se confirme o tipo isquêmico do evento e que se afaste também fenômenos hemorrágicos, eventos hemorrágicos que possam contraindicar a realização da trombose. Esses pacientes podem eventualmente ser submetidos a realização de procedimentos cirúrgicos endovasculares com trombectomia ou a realização de trombose como vai ser visto no segmento. Importante lembrar que pacientes com acidente vascular encefálico mesmo do tipo isquêmico que apresentem hipertensão arterial refratária de níveis superiores a 185 por 110 mmHg não devem ser submetidos a trombose pelo risco de sangramento posterior a essa terapêutica. E mesmo nos pacientes que tenham reduzido a pressão arterial e iniciado o tratamento por trombose, é importante que se mantenha essa pressão arterial em níveis inferiores a 180 por 105 mmHg. Esse cuidado é de suma importância e lembrar sempre que se por acaso não houver possibilidade da realização de trombose até a tomada de decisão ou planejamento de trombectomia ou procedimento endovascular de qualquer espécie. Essa pressão arterial então deve ser mantida nesses níveis uma vez que há uma adaptação da circulação pela autorregulação para que haja uma vasodilatação máxima e uma tentativa de supressão ou de restabelecimento do fluxo sanguíneo cerebral através do vaso obstruído às custas de uma pressão arterial elevada. A tentativa de redução rápida ou intensa desses níveis de pressão arterial sem que haja o planejamento ou o tratamento rapidamente realizado da trombose pode levar esse paciente a um agravamento da sua isquemia e uma ampliação da região de necrose em nível do sistema nervoso central. É importante que após a realização do primeiro exame que pode ser realizado no local do primeiro atendimento por pessoas treinadas ou através do contato telefônico com orientação de pessoas treinadas que se avalie a simetria de face e força de membros e qualidade da fala e que se por acaso se perceba uma deficiência uma alteração nesses três fatores o tempo de chamada de socorro que no Brasil é através do SAMU do serviço de atendimento de urgência através do telefone 192 deve ser feita de maneira imediata. É de extrema importância que após a primeira apresentação de sintomas desses pacientes a vítima ou a testemunha que entre em contato com a emergência seja submetido a uma série de perguntas acessórias para que se agilize o atendimento desse paciente abreviando a logística entre o momento do primeiro contato da vítima com alguém que observou essa alteração e o primeiro atendimento. Portanto, a identificação do paciente através de nome, data de nascimento, algumas perguntas acessórias que alguns serviços fazem para não haver possibilidade de situações de pacientes homônimos que sejam trocados durante o seu tratamento, portanto o nome do pai, da mãe, algum convênio médico que o paciente possa ter e também a localização do paciente, os sinais aparentes, se esse paciente eventualmente já está ou esteve sob tratamento em alguma unidade médica, se esse paciente apresentou algum sinal de importância que tenha sido identificado ou mencionado, mesmo através da realização em primeiro atendimento em situações prévias ou se esse atendimento está sendo realizado e está sendo feito um contato com uma referência neurológica os sinais aparentes então, sinais vitais até a realização quando possível da ultrassonografia na emergência de tórax e abdômen em busca de sinais possíveis causas daquele distúrbio neurológico a observação do tempo entre o início do quadro ou a última vez que o paciente foi visto normal em relação à sua parte neurológica, como estão as condições do paciente em relação a tudo que se pode avaliar no paciente em termos de hidratação, pressão arterial, ventilação, se o paciente consegue contactuar e o que mudou entre o início ou após o início da manifestação neurológica desse paciente também de sua importância o que esse paciente tem de comorbidades e a medicação em uso muitas vezes a medicação em uso e ou a comorbidade pode estar relacionada com o quadro neurológico ou pode agravar caso haja uma piora clínica de condições que o paciente já apresentasse previamente que não venha a ser acompanhada de maneira adequada como por exemplo pressão arterial, diabetes méritos, alguma condição metabólica que possa trazer confusão diagnóstica inclusive nesses pacientes e a sua manutenção do tratamento adequado. É importante nesse primeiro contato com o serviço médico ou com a referência neurológica que se busca a obtenção de contatos da vítima, da testemunha eventualmente ou idealmente de familiares tanto para se obter informações como para prestar informações em relação ao andamento do paciente. E nesse primeiro contato também ou da vítima ou da testemunha com o serviço de emergência ou de um serviço de emergência com a referência neurológica também já iniciar-se as orientações necessárias para a formulação de um planejamento diagnóstico e terapêutico desse paciente. Lembrar sempre que agilizar essas questões é encurtar o tempo de isquemia naquele paciente com acidente vascular isquêmico e reduzir a massa neurológica que vai ser perdida com a obstrução do vaso em questão. Uma das informações mais importantes em relação ao paciente com acidente vascular encefárico do tipo isquêmico é o tempo de aparecimento dos sintomas ou a última vez que o paciente foi visto sem a sintomatologia sem os sinais neurológicos que ele apresenta. Isso se deve ao fato de que quanto mais tempo o paciente apresenta com obstrução vascular cerebral maior é a massa de neurônios perdidos devido à isquemia e necrose. Portanto, dos dois tratamentos mais indicados em relação a esse tipo de complicação, a trombólise e a trombectomia existem protocolos que orientam a tomada de decisão. A trombectomia, idealmente, deve ser realizada em pacientes com até 6 horas de início da sintomatologia. Pacientes, excepcionalmente, que apresentam essa sintomatologia a mais de 6 horas podem ser considerados para a realização da trombectomia até entre 6 e 24 horas sabendo-se que o desfecho fica muito mais desfavorável e, mesmo assim, esses pacientes devem ser selecionados pela equipe e por especialistas. São pacientes específicos que podem, eventualmente, ter uma tolerância maior. Mas a trombectomia, em geral, deve ser realizada nas 6 primeiras horas de surgimento da sintomatologia. Uma vez que, passando esse tempo, a formação do trombo já se torna muito mais estável, muito mais difícil de executar a trombólise e já existe uma perda funcional importante por isquemia e necrose. Entre os agentes utilizados, apenas a alterplase, que é o ativador tecidual do plasminogênio, tem sido utilizado para o paciente neurológico. A estreptoquinase é contraindicada porque pode, pelo seu perfil alergênico, causar hipotensão que vai agravar em muito a isquemia do paciente que apresenta essa obstrução vascular. Por outro lado, a tenecteplase, que também está aguardando a aprovação, ainda não tem evidência científica suficiente para que se aprove, se autorize, se libere o seu uso rotineiro nos pacientes neurológicos. Resta a alteplase, que deve ser administrada na dose de 0,9 mg por kg de peso em até 60 minutos, sendo que 10% dessa dose deve ser administrada na forma de bolos e o restante nos minutos complementares até 60 minutos de tempo total de administração. Existe a possibilidade da injeção interarterial também, com a dose de 0,5 mg por kg de peso, também em 60 minutos, com a dose de bolos de 10% inicial. Além das indicações anteriores, pacientes com embolia pulmonar que podem apresentar comprometimento grave, eles também devem ser submetidos à trombose e à administração de alteplase na embolia pulmonar é na dose de 15 mg em bolos seguido de 85 mg durante 2 horas. O paciente com trombose venosa profunda, que apresente risco iminente de isquemia e necrose de um membro, esse paciente, ou de alças intestinais por exemplo, esse paciente pode ser submetido também à trombose e a dose de alteplase aqui é de 0,5 mg por hora. Esse paciente pode ser substituído por um esquema de dose fixa de 100 mg durante 120 minutos. Esses pacientes todos, embora essa terapia de trombose seja salvadora em muitas situações, eles apresentam risco de sangramento. E esse sangramento, em relação à comparação por exemplo em estudos, necessitam de uma classificação, uma escala que torne comparável um sangramento com o outro. E uma das escalas adotadas é a escala de BARC, Bleeding Academy Research Consortium. É uma escala que classifica o tipo de sangramento em 5 critérios principais, sendo que um deles, o 3, é subdividido em 3A, 3B e 3C e o tipo 5 é subdividido em 5A e 5B. Nessa escala, o paciente que não apresenta sangramento, ele é considerado tipo 0. O sangramento tipo 1 é aquele sangramento de pequena monta que não apresenta necessidade de intervenção médica, sangramento nasal, oral, cutâneo, hemorroidário, que se autorresolve espontaneamente e não precisa de terapia específica. O sangramento tipo 2 é um sangramento um pouco mais intenso, que requer exames diagnósticos, muitas vezes hospitalização e tratamento específico para aquele sangramento. O sangramento tipo 3, que é subdividido em 3, 3 subunidades, 3 subescalas, ele tem o 3A, que é aquele sangramento que gera uma queda na hemoglobina na ordem de 3 a 5 gramas por decilitro, e que possa apresentar qualquer necessidade de transfusão. O paciente que apresente uma queda na hemoglobina igual ou maior que 5 gramas por decilitro, ou que apresente tamponamento cardíaco, ou que requira intervenção cirúrgica, ou que requira drogas vasoativos, é considerado um paciente com sangramento tipo 3, 3B. O paciente que eventualmente venha a apresentar hemorragia intracraniana, seja essa hemorragia confirmada por exame de imagem, por punção ou até por autópsia, ou pacientes que apresentem hemorragia ocular com comprometimento visual, esses pacientes são classificados como pacientes com sangramento tipo 3C. O paciente que apresenta sangramento dentro das 48 horas de pós-operatório de cirurgia para revascularização miocárdica é considerado um sangramento tipo 4. E o paciente com sangramento tipo 5 é aquele que apresenta um sangramento fatal ou que apresenta um óbito que provavelmente foi causado por aquele sangramento. Ou seja, um sangramento provavelmente fatal ou um sangramento fatal definitivo. Alguns critérios são elencados numa formulação para o score de risco hemorrágico. Os fatores principais que levam a essa classificação são idade igual ou superior a 75 anos, raça negra, sexo feminino, história pregressa de acidente vascular cerebral, pressão arterial sistólica igual ou maior que 160 mmHg e o peso. Mulheres com peso menor que 65, homens com peso menor que 85 em geral são considerados de maior gravidade também. Pacientes com alteração de coagulação representado por alteração do INR acima de 4 ou tempo de protrombina acima de 24 segundos também são classificados como de maior risco. e os pacientes que foram submetidos à administração de alteplase. Portanto, esses critérios são adotados para se somar um ponto a cada uma dessas características dos pacientes que vão gerar então um paciente com maior ou menor risco de sangramento. E uma vez apresentado o sangramento, o sangramento pode ser classificado e existem algumas escalas, uma delas a escala de Bach, que vai dar nome a esse tipo de sangramento que o paciente vem apresentar para que seja uniformizada a definição e a classificação para entendimento, para tomada de decisão e principalmente para comparação entre estudos. Vimos até aqui como podemos utilizar um fenômeno, um mecanismo fisiológico de fibrinólise, onde há a destruição do coágulo para restabelecimento do fluxo sanguíneo através de um vaso, podemos utilizar essa informação e uma medicação que acelera esse processo e assim vasos já previamente obstruídos ou parcialmente obstruídos podem ter o seu fluxo restabelecido através de uma substância que é uma substância naturalmente existente na corrente sanguínea produzida pelo endotério, que é o ativador tessidual da plasminogênia. Essa substância produzida em laboratório, então, vai aumentar a produção ou a transformação do plasminogênio em plasmina para acelerar a destruição da teia de fibrina e assim iniciar mais rapidamente, mais intensamente, a lise dessa teia e a dissolução do trombo restabelecendo o fluxo sanguíneo. Existe, por outro lado, o fato inverso de podermos utilizar mecanismos já conhecidos nessa mesma fibrinólise para refrear essa fibrinólise e impedir, em algumas situações onde há aumento de sangramento, que haja uma perda excessiva de sangue com redução da hipotensão, com redução da hemorragia e com redução, muitas vezes, da necessidade de transfusão sanguínea. Os momentos ou as situações em que há indicação dessa terapia, chamada terapia antifibrinolítica, são, classicamente, a cirurgia cardíaca, cirurgias ortopédicas de maior tamanho, como cirurgia de quadril, cirurgia de joelhos, cirurgia de coluna, principalmente as artroplastias, as cirurgias de correção de desvios, como as grandes escolioses e também situações de trauma, onde há sangramento volumoso e a possibilidade do uso de antifibrinolíticos, reduzindo, então, a perda sanguínea nesses pacientes. Além disso, um sem número ou outro de situações, como hemorragia pulperal, como hemorragia em cirurgias endonasais e outras. Mas a base fisiológica é a mesma, é a fibrinólise natural, que ocorre a partir do plasminogênio produzido no fígado, que circula naturalmente pela corrente sanguínea e se liga a sítios de resíduos de lisina na fibrina. E, à medida que o tempo de lesão vai passando, o endotélio também vai produzindo os seus produtos, como o ativador tecido do plasminogênio, que se liga à fibrina e ativa o plasminogênio. Existe também, como sabemos, o inibidor do ativador do plasminogênio, que também é produzido, entre outros tecidos, no próprio endotélio, que inibe o ativador tecidual do plasminogênio, ou também a oroquinase, dependendo do tipo de inibidor do ativador do plasminogênio em questão. O inibidor tipo 1 inibe o ativador tecido do plasminogênio, enquanto o inibidor tipo 2 inibe principalmente a oroquinase. E assim ocorre a inibição da produção de plasmina e a redução da fibrinólise consequentemente. Outra substância existente circulando no plasma normalmente é o inibidor da plasmina, anteriormente chamada de alfa-2-antiplasmina. Ela inibe a plasmina, assim como também uma outra substância, a alfa-2-macroglobulina, tem essa capacidade. Esses são fatores que interagem de maneira a manter o equilíbrio entre a formação do coágulo, a sua fibrinólise e manter essa fibrinólise em nível que não seja nem demasiadamente acelerado e nem insuficiente para reestabelecimento da circulação por aquele vaso onde há o desenvolvimento do trombo do coágulo. Algumas informações adicionais relacionadas à fisiologia e farmacologia são apresentadas aqui. Primeiro, a presença do fator 13, chamado fator estabilizador da fibrina, que dá maior resistência à fibrina e torna ela mais resistente à ação da plasmina e assim à fibrinólise. Outro fator importante é o inibidor da fibrinólise ativada pela trombina. Esse fator é ativado pela associação entre trombina e trombomodulina e juntos, formando esse complexo, eles removem o resíduo de lisina da fibrina. Assim, a fibrina não se liga ao plasminogênio, não sendo então ativada a reação fibrinolítica. A aprotinina é um agente fibrinolítico que tem uma estrutura similar ao inibidor da via do fator tessidual. Portanto, ele tem a capacidade de reduzir a ativação do fator tessidual e da formação do complexo enzimático com o fator 7. Além disso, ele é capaz de ligação reversível com resíduos de serina, principalmente relacionando-se à ligação com a plasmina e impedindo a sua ligação com a fibrina ou a sua ativação da reação entre plasmina e fibrina para a sua lise e consequente redução ou resolução do coágulo formado. Existem unidades inibidoras da calicreína também que são ativadas pela proteinina. A proteinina, na verdade, é um agente não específico. Ele tem a capacidade de lisar o fator 12, lisar a calicreína, mas apesar da sua potência maior do que a maioria dos outros agentes antifibrinolíticos, estudos que avaliavam a sua potência e a possibilidade de efeitos colaterais em comparação com os outros agentes, o ácido Y-amino-capróico e o ácido tranexâmico, revelaram um aumento de disfunção renal, um aumento de mortalidade de 5 anos, um aumento da taxa de infarto agudo do miocárdio, encefalopatia e ele também apresentava uma alta taxa de anafilaxia. Devido a isso, a sua produção foi interrompida no ano de 2007 e o estudo que demonstrou essas alterações descritas em relação à proteinina receberam bastante críticas em relação à sua metodologia. de forma que a sociedade canadense, juntamente com as instituições relacionadas ao Reino Unido, levaram a uma liberação do retorno da sua produção e utilização controlada a partir de 2011, principalmente no Canadá e no Reino Unido. Os outros países europeus ficaram ainda por tomar essa decisão, mas o que seria a condição de liberação desse retorno de utilização seria o impedimento de publicação de resultados relacionados ao uso da proteinina, que seria reavaliado no ano de 2014. E assim, essa reavaliação seria feita de forma a se tomar a decisão se o retorno da proteinina aconteceria ou não e até hoje isso não sofreu nenhuma decisão definitiva ainda. O ácido aépsula aminocapróico é um inibidor sintético da ativação do plasminogênio. Ele se liga, devido a possuir um resíduo de lisina, se liga ao sítio de ligação de lisina existente no plasminogênio, que seria o mesmo sítio responsável pela ligação do plasminogênio à fibrina. Como o ácido aépsula aminocapróico se liga nesse sítio de ligação, ele impede a ligação do plasminogênio à fibrina e assim impede que haja a ativação do plasminogênio pelo ativador tessidual do plasminogênio. A posologia ideal é bastante controversa. Uma das possibilidades é a utilização de 0,1 grama por quilo de peso a cada 3 ou 4 horas. Outra possibilidade é a utilização de 10 gramas mais 1 grama por hora. E devido a excreção renal rápida dessa substância, é importante que a dose seja reavaliada em pacientes com limitação de função renal. A concentração alvo para o efeito desejado do ácido épsula aminocapróico é em torno de 130 microgramas por ml. O ácido tranexâmico tem o mesmo mecanismo de ação do ácido épsula aminocapróico. Ele também é um derivado sintético da lisina e, por possuir resíduos de lisina, é capaz de se ligar no sítio de ligação de lisina do plasminogênio e assim impede a sua ligação à fibrina. Como ele não se liga à fibrina, ele não é transformado em plasmina e assim o plasminogênio fica impossibilitado de receber o efeito do ativador tecido do plasminogênio. O ácido tranexâmico é considerado mais potente que o ácido épsula aminocapróico. Uma potência até 7 a 10 vezes maior do ácido tranexâmico em relação ao ácido épsula aminocapróico. Também aqui as doses são bastante controversas. Uma possologia indicada é 10mg por kg de peso ou 1g em infusão em bolo mais 1g a cada 8 horas. O importante em relação a esses dois agentes últimos, o ácido épsula aminocapróico e o ácido tranexâmico, é o baixo risco de fenômenos tromboembólicos como resultado de sua ação. Então, existem relatos, mas são relatos bastante raros de relação dessas substâncias com complicações tromboembólicas. Essa interessante ilustração, publicada por Garsten e colaboradores em 2017 no Jornal de Anestesia Cardiotorácica e Vascular, é uma demonstração esquemática, prática, bastante elucidativa do mecanismo normal de fibrinólise e da forma de atuação dos antifibrinolíticos para que haja inibição dessa fibrinólise. Na metade superior da ilustração, é possível ver o polímero formado de fibrina em azul claro e as duas moléculas, o plasminogênio e o ativador tecidual do plasminogênio. O plasminogênio naturalmente produzido no fígado e circulando pela corrente sanguínea livremente, se liga através de seu sítio receptor de lisina às moléculas de fibrina que possuem resíduos de lisina. Portanto, esses resíduos de lisina são a base de ligação no sítio de ligação da lisina no plasminogênio. Na sequência, o ativador tecidual do plasminogênio também se liga à fibrina, forma com ela um complexo enzimático capaz de lisar o plasminogênio que se transforma em plasmina. E a plasmina tem a capacidade de lisar as teias de fibrina, produzindo subprodutos chamados produtos de degradação da fibrina. Esse é o mecanismo normal de fibrinólise. Indivíduos que recebem o ácido épsilamino capróico ou o ácido tranexâmico, como é visto aqui nesse esquema na metade inferior da ilustração, têm o impedimento à inibição da fibrinólise. Ambas as substâncias, o ácido épsilamino capróico e o ácido tranexâmico, também possuem resíduos de lisina. E eles têm também a capacidade de se ligar ao sítio receptor de lisina do plasminogênio. Fazendo isso, impedem que o plasminogênio se ligue à fibrina e, assim, o plasminogênio não consegue ser metabolizado pelo ativador tessidual do plasminogênio, mesmo que este se ligue à fibrina. Portanto, o plasminogênio fica inerte, fica resistente à atuação do ativador tessidual do plasminogênio, não se transforma em plasmina e, assim, não ocorre a fibrinólise. Esse é o mecanismo de ação dos antifibrinolíticos citados. A fibrinólise também está relacionada a um número grande de processos direto ou indiretamente relacionados. Por exemplo, a plasmina, ela se liga às células e tem a capacidade de exercer um efeito quimiotáxico com atração e ativação de monócitos e polimorfos nucleados que podem gerar aumento da produção de citocinas inflamatórias. A ativação do complemento também é um efeito que pode ser gerado via plasmina e essa ativação de alguns componentes do complemento pode gerar aumento de reações inflamatórias e também de edema. A presença de algumas substâncias de lipopolisacarídeas podem levar a aumento da formação de cascata, da ativação de cascata da coagulação via intrínseca, o que pode gerar aumento da concentração de dedímero e também aumento do complexo plasmina-antiplasmina. Esse efeito pode ser reduzido através do uso do ácido tranexâmico, já que apesar do lipopolisacarídeo aumentar a ativação da cascata de coagulação, a ativação do plasminogênio à plasmina fica reduzida devido à ação do ácido tranexâmico e assim há uma redução da produção de dedímero e como tem menos plasmina também vai ter menos ligação, menos produção de complexo plasmina-antiplasmina. A plasmina também tem a capacidade de ativar a protrombina com aumento da formação de trombina. Quando esse efeito é gerado via lipopolisacarídeos, por ativação da via intrínseca, o ácido tranexâmico não consegue inibir esse aumento da trombina. Só consegue inibir o aumento da parte da trombina que seria ativada pela plasmina, que graças ao ácido tranexâmico não seria produzido em maior quantidade. Os mediadores inflamatórios principais que surgem por ação ou ativação via lipopolisacarídeos são o fator de necrose tumoral e as interleucinas 6, 8 e 10. Essa produção de citocinas inflamatórias desencadeadas pela presença de lipopolisacarídeos não se reduz com a utilização do ácido tranexâmico. Outro fator importante relacionado a esse assunto é a possibilidade de surgimento de convulsões durante o uso de antifibrinolíticos. Essas convulsões são mais frequentemente relatadas quando do uso de ácido tranexâmico, embora já haja alguns relatos também com ácido epsilon-minucapróico. A possível explicação é o antagonismo gabaérgico ou através de receptores de glicina devido a similaridade estrutural com os agonistas desses receptores. Acredita-se que, em pacientes com circulação extracorpórea, a presença de microembolismo alterando a barreira hematoencefálica seria capaz de facilitar a migração do ácido tranexâmico através da barreira hematoencefálica, o que explica a maior incidência dessas convulsões em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Outra possibilidade relacionada a essas substâncias, os antifibrinolíticos, é a possibilidade de distúrbio cognitivo no pós-operatório, que tem surgido em alguns relatos de casos, principalmente em relação ao uso do ácido epsilon-minucapróico, menos que na utilização do ácido tranexâmico. Em relação a um outro assunto, a proteinina, que é um antifibrinolítico que já não se usa na maioria dos países, foi suspensa a sua produção devido a alguns efeitos desfavoráveis, desfechos graves surgidos após a sua utilização. ele foi suspenso, a sua produção foi suspensa, mas quando ele era utilizado ele causava um resultado falsamente alterado, tanto no tempo de tromboplastina parcial ativado, quanto no tempo de coagulação ativado. Uma informação importante em relação à proteinina é que ela vem sendo posta de novo no mercado, em países relacionados ao Reino Unido, e assim há a possibilidade de no futuro essa substância voltar a fazer parte do arsenal terapêutico. Como mencionamos anteriormente, as principais indicações do uso de antifibrinolítico como agente profilático preventivo na tentativa de redução de sangramento intraoperatório e na redução de transfusão de sangue alogênico. As principais indicações são a cirurgia cardíaca, a cirurgia hepática de grande porte, principalmente grandes recepções e principalmente ainda os transplantes hepáticos, as cirurgias ortopédicas e as cirurgias craniofaciais em pediatria. As cirurgias cardíacas apresentam um grande benefício na utilização do antifibrinolítico, principalmente em cirurgias com circulação extracorpórea, apresentando redução de sangramento e de transfusão alogênica. Encontram principal indicação naqueles pacientes que vêm utilização de antiplaquetários, pacientes de reoperação, onde a reabertura de um externo pode ser bastante catastrófica em situações onde há aderência de estruturas epicárdicas e de grandes vasos, podendo apresentar sangramento vultuoso. Pacientes que se recusam a receber sangue, como os testemunhas de ová e aqueles com anemia prévia, também se beneficiam bastante com a utilização dessa medicação. Tanto o ácido tranexâmico quanto o ácido épsiloaminocapróico têm demonstrado grandes resultados e grandes benefícios nesse tipo de paciente. Nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca sem seque, aqueles que apresentam alto risco também devem receber a utilização de antifibrinolíticos. Aqueles pacientes com os mesmos indicadores de alto risco, como a utilização de antiplaquetário, reoperação, anemia, cirurgia de longa duração. Embora naquele paciente com a utilização de circulação extracorpórea as duas substâncias, o ácido tranexâmico e o ácido épsiloaminocapróico, têm apresentado grandes resultados. Nos pacientes sem circulação extracorpórea, a utilização do ácido tranexâmico é preferencial. Nos pacientes de cirurgia hepática, principalmente transplante hepático, o ácido épsiloaminocapróico tem mostrado grandes resultados também, os melhores resultados, mas há possibilidade também do uso do ácido tranexâmico, principalmente em situações em que não há disponibilidade do ácido épsiloaminocapróico. As cirurgias ortopédicas de grande porte, como artroplastia de quadril ou de joelho, cirurgia de coluna, também vão se beneficiar bastante do uso dessas substâncias e podendo ser utilizado tanto uma quanto a outra. A utilização em pediatria tem encontrado mais respaldo nas evidências científicas no uso do ácido tranexâmico. Não há evidência suficiente para usar o ácido épsiloaminocapróico em pediatria. Outra utilização em ortopedia dos antifibrinolíticos é o uso tópico, que ainda é controverso, mas que tem sido avaliado com uma sugestão de que pode ser de algum benefício nesses pacientes. Pacientes de cirurgia craniofacial da população pediátrica, por exemplo, cirurgia de craniosinostose, também vão se beneficiar bastante na utilização do ácido tranexâmico, podendo eventualmente ser utilizado também o ácido épsiloaminocapróico nesses pacientes. Atenção para a possibilidade de aumento de convulsões em pacientes com história de epilepsia e lembrar que as convulsões, quando muito intensas e reentrantes, podem levar a prognóstico sombrio no pós-operatório. Há aumento do risco de trombo em implantes coronarianos e em pacientes portadores de chunte de blaloctal sintomas. Portanto, pacientes que já foram submetidos à cirurgia por deficiência cardíaca congênita com implante coronariano e com implante de chunte de blaloctal sintomas podem ser pacientes de maior risco para o desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos, devendo ser, então, bastante discutida essa questão com os médicos assistentes e a equipe anestésico-cirúrgica e com os familiares e eventualmente o paciente se ele tiver um bom entendimento ou uma condição cognitiva satisfatória. Outras indicações dos antifibrinolíticos são trauma, hemorragia pós-parto, hemorragia intracraniana, neurocirurgia. Acredita-se que no paciente de trauma ocorre, em geral, um aumento da fibrinólise e essa hiperfibrinólise, se muito acentuada, pode levar à mortalidade no tempo de 28 dias. Isso se deve ao aumento do sangramento do paciente e complicações associadas com o aumento da resposta inflamatória e também a associação com maior quantidade de transfusão de sangue alogênico. Esses pacientes se beneficiariam com a administração de ácido tranexâmico que poderia reduzir essa mortalidade, já que reduziria a produção de plasmina e assim reduziria a resposta inflamatória, assim como reduziria também a hemorragia ou a necessidade de transfusão de sangue alogênico. Esse ácido tranexâmico, para que ofereça essa vantagem, esse benefício, necessita de ser administrado nas primeiras três horas, o tempo em que há maior interação entre o fenômeno hiperfibrinolítico e as respostas inflamatórias associadas. O uso de ácido tranexâmico após a terceira hora pode inclusive elevar a mortalidade por aumento dos fenômenos tromboembólicos. Outra preocupação no uso de antifibrinolíticos no paciente de trauma é a possibilidade do chamado fibrinolítico shutdown, uma situação em que há, em alguns pacientes, aumento da produção do inibidor do ativador de plasminogênio 2, que faz com que haja a redução da capacidade de ativação da uroquinase e assim aumentaria a capacidade de formação de trombo desse paciente por redução da uroquinase desse paciente. Da mesma forma, nesse quadro, há diminuição da produção de ativador tessidual do plasminogênio, que também induziria essa redução da capacidade fibrinolítica com o aumento da formação de fenômenos tromboembólicos. Existe pouca evidência na utilização do ácido epsilamino capróico no paciente de trauma. Porém, apesar do ácido tranexâmico ser a indicação primeira, o ácido epsilamino capróico pode funcionar como uma alternativa válida na impossibilidade do uso do ácido tranexâmico. Em relação à hemorragia pós-parto, é importante o conhecimento de alguns fatores fisiológicos relacionados com a paciente gestante e essas alterações bastante complexas cursam com a habitual redução do inibidor de ativador do plasminogênio 2, ou seja, haveria um aumento da uroquinase ao mesmo tempo em que haveria uma diminuição do ativador tessidual do plasminogênio. Associado a isso, um aumento do fibrinogênio que pode atingir valores de 500 a 600 mg por decilitro. Essas pacientes, que em geral apresentam risco tanto de aumento da capacidade de coagulação quanto da capacidade fibrinolítica, apresenta a versatilidade patológica de apresentar em algumas pacientes situações de hemorragia e algumas pacientes de situação de aumento da sua capacidade de coagulação e de apresentação de fenômenos tromboembólicos. Nas pacientes com hemorragia pós-parto, a utilização do ácido tranexâmico pode reduzir a morte da paciente por sangramento, tanto no parto normal quanto na cesariana. A indicação da utilização dessas substâncias em pacientes de maior risco é que se faça a administração precocemente. Apesar de reduzir a morte por sangramento, a quantidade de sangue perdido e o volume de transfusão, o ácido tranexâmico não reduz a esterectomia por sangramento ou a mortalidade geral dessas pacientes. Em pacientes com hemorragia intracraniana, há um aumento de 7 a 17% de ressangramento que faz com que haja um aumento da mortalidade em 60% nos pacientes que sangram novamente. Nesses pacientes, a utilização de antifibrinolítico pode reduzir em até 35% do sangramento, porém sem alterar os desfechos desse paciente. É sabido que há um aumento do risco de sangramento nas primeiras 24 horas, o que faz com que haja uma indicação de intervenção cirúrgica nas primeiras horas para que se evite o risco desse ressangramento. Portanto, a indicação primeira é a intervenção. Mas quando a cirurgia é impossível, a utilização de antifibrinolíticos, principalmente o ácido épsilamino capróico, é capaz de interromper o sangramento ou reduzir o risco do sangramento para que se tenha um tempo mais seguro de espera para a cirurgia. De qualquer forma, além de não ser apoiado o uso rotineiro do ácido épsilamino capróico nesses pacientes, devido ao risco de aumento de trombose de seios venosos e também de trombose venosa profunda, é possível essa estratégia, mas deve ser interrompido o ácido épsilamino capróico após a cirurgia ou até em 72 horas após a dose de ataque dessa substância. Portanto, é importante que se tenha atenção para o risco de trombose de seios e trombose venosa profunda nesses pacientes que vão permanecer acamados com vários fatores que podem aumentar o risco do surgimento dessas complicações. Como foi dito, as estratégias posológicas da administração dos antifibrolíticos não encontraram consenso. São vários os protocolos sugeridos. O autor já está em colaboradores em 2017, na sua publicação no jornal de anestesia cardiotorácica e vascular, sugeriram que, na sua opinião, o ácido épsilamino capróico é o antifibrolítico de escolha. Mesmo em relação a ele, várias são as estratégias possíveis e sugeridas. A primeira estratégia relacionada nesse diapositivo de Butterworth e colaboradores sugere uma dose de ataque na indução da anestesia de 80mg por kg de peso durante 20 minutos ou 60mg por kg de peso em 20 minutos mais 10mg por kg de peso no prime da circulação extracorpórea. Existe também a possibilidade da dose de ataque após a administração de heparina de 70mg por kg de peso durante 20 minutos e a manutenção de 30mg por kg por hora até um total de 4 horas. O protocolo de Bart sugere uma dose de ataque de 200mg dose teste em 10 minutos seguido de uma dose complementar de 9.800mg e, após isso, uma manutenção de 2g por hora até a externotomia ser fechada, para ser terminado o processo de fechamento da externotomia. Grandes colaboradores sugeriram um protocolo de utilização do ácido Y-capróico de 100mg por kg de peso mais 5g no prime da circulação extracorpórea com a manutenção de 10mg por kg por hora. Já em relação ao uso do ácido tranexâmico, o próprio Bart, que sugeriu esse protocolo com o ácido Y-capróico, sugere, com o ácido tranexâmico, preparar 30mg por kg de peso em 250ml de solução salina para correr em 10 minutos, porém, com uma dose teste de 5ml dessa solução previamente. Portanto, prepara essa solução, administra 5ml de dose teste e, após isso, a dose complementar para correr em 10 minutos. Após isso, é seguido um balanço total de 2mg por kg de peso no prime da circulação extracorpórea. Ainda associa-se a uma manutenção de 16mg por kg por hora até o fechamento da esternotomia. Em pacientes com baixo potencial de sangramento, a dose reduzida num regime adaptado sugere uma dose de ataque de 10mg por kg de peso mais 1mg por kg de peso no prime da circulação extracorpórea, mantendo uma infusão contínua de 1mg por kg por hora. O ácido tranexâmico, por ter uma eliminação praticamente exclusivamente por via renal, necessita de uma adaptação, de um ajuste da dose de acordo com o resultado do clearance de creatinina, que é seguido de acordo com o escalonamento apresentado nesse diapositivo onde a dose vai sendo reduzida à medida que é reduzida a taxa de filtração glomerular. Os esquemas posológicos vão sendo alterados de acordo com a idade do paciente. Os pacientes pediátricos receberiam uma dose de ácido épsilon minucapróico de 75mg por kg de peso em 10 minutos que poderia ser repetido no início da circulação extracorpórea e manter uma infusão contínua de 75mg por kg de peso. Essa dose poderia ser reduzida até a metade em neonatos com uma dose de ataque de 40mg por kg e uma manutenção de 30mg por kg por hora mais uma infusão na prime com uma concentração de 10mg por litro. O ácido tranexâmico nas cirurgias cardíacas pediátricas seria administrado em crianças de 5 a 40kg uma dose de 6,4mg por kg de peso e a manutenção seria escalonada de acordo com o peso do paciente. Também nos pacientes de cirurgia espinhal, como para correção, por exemplo, de escoliose, a dose de ácido épsilon minucapróico de 100mg por kg de peso em 15 minutos antes da incisão cirúrgica seguida de uma manutenção de 10mg por kg por hora durante todo o tempo da cirurgia. Na cirurgia de coluna em paciente pediátrico, a dose seria escalonada de acordo com a idade e o peso do paciente. Pacientes com menos de 50kg receberiam a mesma dose de ataque de 100mg por kg seguido de 40mg por kg por hora. Entre 25 e 50kg, a mesma dose de ataque seguido de uma manutenção de 35mg por kg por hora. E os pacientes com peso acima de 50kg receberiam a mesma dose de ataque de 100mg por kg de peso mais uma manutenção de 30mg por kg por hora. E nos pacientes recebendo a profilaxia com ácido tranexâmico para cirurgia de coluna, eles receberiam então uma dose que seria bastante variável de acordo com a preferência do autor, com uma dose de ataque de 10 a 20mg por kg de peso e uma dose de manutenção que poderia ser entre 10 e 100mg por hora. Dose bastante ampla, o que demonstra a falta de consenso em relação a essa terapia profilática. Em relação a artroplastia total de quadril, não há consenso para a utilização de ácido épsilon no capróico. A primeira indicação é o uso do ácido tranexâmico na dose de 10 a 20mg por kg de peso, dose máxima de 1g, a ser administrado antes da incisão cirúrgica e a manutenção de 10 a 20mg por kg de peso por 3 a 12 horas. Nos pacientes de artroplastia total de joelho, há a opção tanto do ácido épsilon no capróico quanto do ácido tranexâmico. O ácido épsilon no capróico pode ser utilizado na dose de 10g em 10 minutos para ser iniciado no momento do início da utilização do cimento ósseo. E o ácido tranexâmico nesse mesmo paciente da artroplastia total de joelho pode ser utilizado como alternativa na dose de 10 a 20mg por kg de peso, no máximo 1g, idealmente oferecido ao paciente 5 a 20 minutos antes da deflação do torniquete, do garrote cirúrgico, e a manutenção de 10 a 20mg por kg de peso por 3 a 12 horas. Duas situações ímpares são a hemorragia subaracnoide e o transplante ortotópico de fígado, que devem ser utilizados preferencialmente o ácido épsilon no capróico. Não há respaldo suficiente, evidência suficiente para o uso do ácido tranexâmico, embora eles sejam utilizados com frequência como alternativa em lugares onde há impossibilidade de utilização do ácido épsilon no capróico. A dose do ácido épsilon no capróico na hemorragia subaracnoide, como foi dito, deve ser utilizado em pacientes até que se estabeleça o tratamento cirúrgico, através do procedimento entrovascular ou na impossibilidade de realizar o procedimento entrovascular por um tempo máximo de 72 horas. O início da terapia antifibrinolítica ou da profilaxia com terapia antifibrinolítica deve ser feito já na sala de emergência ou durante o transporte do paciente, na dose de 5 a 10g e a manutenção posterior de 2g por hora, de novo, até a realização do procedimento endovascular ou por um tempo máximo de 72 horas. No transplante de fígado, a utilização do ácido épsilon no capróico na dose de 16mg por kg por hora, desde a indução até o momento da reperfusão do transplante. E no paciente do trauma contrário, a utilização do ácido tranexâmico é a primeira indicação, que deve ser oferecida ao paciente na dose de 1g em 10 minutos, com a manutenção posterior de 1g a cada 8 horas. Situações como a hemorragia pós-parto, tanto em cesariana quanto em parto normal e situações de crânio de sinostose, principalmente em crianças e habitualmente o E em crianças, na utilização do ácido épsilon no capróico. Na situação da hemorragia pós-parto, o ácido tranexâmico deve ser administrado na dose de 1g a 1g para correr em 30 minutos, antes da incisão cirúrgica ou antes do início do parto. E na crânio de sinostose, a utilização de 50mg por kg de peso de ácido tranexâmico, dose de ataque seguido por 5mg por kg por hora na infusão contínua até o término da cirurgia. Uma atenção importante quanto à tomada de decisão em pacientes com indicação do uso de antifibrinolítico é em relação às contraindicações ao antifibrinolítico. As principais são a alergia, que ocorre especialmente quando da utilização da proteína, o maior risco quando é reutilizado em tempo menor que 12 meses, mas em relação ao ácido tranexâmico e ácido epsilon no capróico, os relatos são bastante raros. A história de tromibolismo, tanto embolia pulmonar, acidente vascular isquêmico, trombose venosa profunda, insuficiência coronariana, obstrução de retina e necrose renal. São situações em que devem ser repensados quanto à utilização do antifibrinolítico devido ao risco de reapresentação de fenômenos trombobólicos graves como os relatados. Estados hipercoaguláveis, como pacientes apresentando o fator 5 de Leiden, deficiência de proteína C ou de proteína S ou de antitrombina, pacientes com síndrome antifosfolipídica, pacientes que vai permanecer com imobilização prolongada, gravidez, insuficiência cardíaca congestiva, são situações que podem gerar fenômeno trombobólico grave quando dá a utilização de antifibrinolítico. Existe a possibilidade também da apresentação de convulsões, como foi mencionado, principalmente em relação ao ácido tranexâmico, que também deve ser levado em consideração na tomada de decisão, não sendo uma contraindicação absoluta, mas uma condição a ser bastante considerada nesse momento. A coagulação intravascular disseminada deve ser também uma situação em que a utilização do antifibrinolítico pode gerar fenômenos trombobólicos graves, diferente da situação de fibrinólise que deve ser feita o diagnóstico diferencial e na fibrinolise há indicação do antifibrinolítico na coagulação intravascular disseminada, dependendo da versão daquela coagulação intravascular disseminada, que pode ocorrer com preferência mais fisiopatológica para o lado de hipercoagulação ou para o lado hemorrágico, portanto é uma tomada de decisão mais difícil. Na suspeita da coagulação intravascular disseminada, a possibilidade do teste da protamina, que caso seja positivo, ele sugere que haja a coagulação intravascular disseminada, portanto sendo uma contraindicação ao uso do antifibrinolítico, enquanto o tempo de lise da euglobina deve estar normal nesse paciente, sendo então sugestivo de que há realmente uma coagulação intravascular disseminada e a utilização do antifibrinolítico deve ser evitada. Em relação à amamentação, há poucas referências sobre o ácido tranexâmico, mas o ácido épsilamino capróico pode passar para o leite materno e assim pode haver a contraindicação na utilização desse antifibrinolítico em pacientes que estão aumentando. Terminamos aqui mais uma apresentação sobre hemostasia e anticoagulação, nosso vídeo sobre a trombólise e antifibrinolítico. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, já sabem, deem o like e compartilhem e nos visitem no nosso canal Telegram, Termos de Anestesia. Muito obrigado!